O trabalho de reconstrução da estrutura da Escola Caboclo Bernardo já começou. Reuniões e mais reuniões entre o secretário de Educação, funcionários da escola e o prefeito Nozinho Correia estão acontecendo desde o início da semana. A dúvida que paira até agora é com relação às duas possibilidades que estão sendo estudadas. Agora, a prioridade é reaver dados de alunos e professores que foram parcialmente destruídos pelo fogo. Uma tarefa demorada que levará tempo, até agora não determinado. Vai ser para o longo prazo e alguns registros também das crianças já ficam arquivados no sistema que se chama WebX, que já tem todo o acesso em registros fora da escola. Os outros documentos vamos estar, sim, recuperando, mas vai demorar bastante. A definição sobre qual obra vai ser iniciada, de reforma ou não, será divulgada nesta semana. Mas enquanto a grande preocupação do município é reformar a escola, a polícia entrou em cena. Aqui já tem imagens de um circuito interno de segurança, são pelo menos três câmeras, e essas imagens vão servir para esclarecer as dúvidas, esclareceram o que até agora é um mistério. Estaria o município de Linhares diante de um ato de vandalismo ou não? É exatamente o que os delegados e todos os policiais e investigadores querem descobrir. As imagens de câmeras de vídeo monitoramento já estão sendo analisadas pela polícia civil, que destinou vários policiais para tentar elucidar o caso considerado gravíssimo. A principal possibilidade sobre as causas do incêndio, levantada um dia depois da constatação do fogo, está mantida. Ela foi citada pelo secretário de Educação, Sérgio Lopes. Infelizmente, por ações que a gente julga ser de vandalismo, criminosa, acontecer esse tipo de coisa realmente nos entristece muito. Peritos da polícia civil também analisaram marcas de arrombamentos na porta da cozinha e da secretaria da unidade de ensino, o que aumentou a suspeita de que o fogo foi provocado de forma criminosa. O laudo do corpo de bombeiros deve ficar pronto em 30 dias. Enquanto isso, o secretário afirma que vai manter o cronograma de início das aulas. A gente acredita que não, que a gente consegue fazer, né? Mas veja, é um período de férias, é um período difícil, né? Para a gente tomar todas as providências em um curto espaço de tempo. Nós vamos tentar, né? Esperamos que não atrase nada no calendário escolar. Mas isso ainda está sendo trabalhado. Obrigado. 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 Obrigado.